Oi pessoal hoje estou aqui trazendo mais um vídeo que eu me salvi esse relax inscrever no canal e ativar o sininho hoje vou estar ensinando para vocês como pegar a raça V3 raça V3 é idiota bom raça V3 skypea então a gente vou ensinar passo a passo tá bom gente para ver aqui e olha gente vamos então bolha a gente deixa o like senão ficar bravo tá bom ficar bravo deixa o like então um Buda e olha o meu Deus do céu eu acho que a gente vai ter que vir aqui ó eu recomendo gente se fazer essa missão daí um level 1000 tá bom também um level 850 né já vai ter pegado a V2 também tem que pegar a V2 tá bom gente vou passar um jeito aqui desse cara eu não quero morrer perder balde eu toquei agora tem que entrar aqui ó aqui ó tem uma passagem ninguém sabe o que é isso tem umas tochas ai aqui né não falei também tem umas plantas e umas caveiras aqui tem umas plantas ali tem um trono e uma casinha de caixão aqui ó eu não sei nem mesmo tá bom a gente vai ter que falar com isso daqui olha é tipo um hippie ainda amarelo entendeu vai pera aí ó gente vai falar assim ó né no final já que a gente não sabe ele vai falar assim ó você ainda não concluiu o pedido é ele pera ó você não concluiu meu pedido fale comigo novamente assim que você vai derrotar um da sua própria espécie tá vendo gente então gente como assim vocês tem que né você vai ter que não tem Skype a questão aqui que eu tô pegando a gente vai ter que matar alguém que tem Skype eu vou tentar matar esse aqui ó toma 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 aqui ó vamos lá para o outro aí vamos ver aqui né gente eu vou derrotar aqui alguém e já vou finalmente galera parece que eu consegui não sei eu não tenho certeza mas parece tá muito vamos lá de novo né a gente tem o negócio a gente comprar né dois meninos bem caro bem bem caro mesmo né galera eu nem peguei eu nunca peguei a gente essa raça tem a primeira vez eu não tenho certeza tá bom gente eu acho que eu acho que eu já matei entendeu tá bom gente eu acho que agora eu consegui né pelo amor de deus acabei de derrotar algum gente aqui da minha espécie né não é possível então né gente vocês tem que derrotar aqui alguém da sua espécie tá bom gente pra vocês pegar raça também e né vamos ver aqui né se foi porque eu não eu derrotei gente se não o jogo tá bugado eu não amo muito aqui ó ok isso vou pegar pegamos agora gente olha nós aqui é assim por isso para coisas então eu não tô muito super oro que eu não sei se vai asshole eu não sei para o que faz mas é legal gente vai fazer que não é isso na cidade dá Na ori nossa eu vou passar meio demais gente e vou até fazer aqui ah ok né eu vou tirar a gente essa asa aqui é bora com preto né tipo fica esquisito demais olha aqui ó tem que colocar no sangue celestial legal né gente a muito bom gente então ai meu Deus esse foi o vídeo tá bom gente se você gostou deixa o like e se inscreve tá bom então tchau